George Lucas fala sobre a liberdade para fazer filmes na União Soviética e nos Estados Unidos. Olha só, coisa boa vindo por aí. Vamos ver. Você não pode perder dinheiro. Olha só, primeira coisa aqui, né? O George Lucas está demonstrando aqui pra gente que, logo de cara, que existe um condicionamento na indústria do cinema norte-americana que é ganhar dinheiro. Logo, o que ele está tentando dizer aqui pra gente é que não há só um tipo de censura. Tá? A censura, gente, isso eu já falei com vocês anteriormente, mas a gente precisa trabalhar isso novamente pra conversar sobre esse vídeo. A censura, gente, ela é uma ferramenta. Saca? Sabe quando eu digo pra vocês que técnica é meio no cinema? Então, a censura é uma ferramenta, é uma técnica. Que a ela é empregada a um trabalho pra determinada finalidade. E é isso. Por que eu digo que é isso e ponto? Porque é idealismo lutar contra a censura como uma ferramenta histórica. Porque ela é só uma ferramenta. Ela é só uma ferramenta. É como se a gente estivesse lutando contra o martelo. Contra o serrote. Saca? Não faz sentido. Ela é uma ferramenta. E ela é histórica. E o que eu digo que ela é histórica? Porque ela está em todas as sociedades que já existiram. Não há lastro na realidade de qualquer sociedade que não tenha censura. Que não exista a censura. Agora, o que é censura? E aí o George Lucas, quando ele fala isso aqui, ele está nos demonstrando que não há só um tipo de censura. Porque, geralmente, o que o liberal faz é atrelar a censura como uma ferramenta do Estado. Que o Estado malvadão se utiliza da censura para cercear a liberdade das pessoas. Existe isso? Claro que existe. Claro que existe. Entretanto, é de se compreender, há de se compreender, o discurso. A ideologia que está por trás disso. Primeiro porque a liberdade irrestrita, a liberdade irrestrita que tanto disseminam, ou tentam disseminar, pela internet, nesses podcasts aí da vida, né? Vocês sabem qual é. É a pior das prisões. É a pior das censuras. Porque, lembra quando a gente falou sobre o imperialismo faz o superior do capitalismo? Pensa comigo. Pensa se o imperialista, aquele que detém consigo os meios de produção, ou aquele que detém os meios de produção, vão querer ter a mesma liberdade que todos. Portanto, gente, a jurisdição burguesa, a jurisdição burguesa, ela é idealista. A jurisdição burguesa, ela é maravilhosa na leitura, é maravilhosa no que está escrito. Ah, todos têm liberdade, todos têm direito de ir e vir. Isso tudo se confere na realidade? Claro que não. É impossível. Porque é ideal. É ideal. E quando você vai tentar dar àquela jurisdição um caráter material, é impossível. Porque não tem lastro. Porque não tem lastro. E aí todos somos iguais perante a lei, mas perante a realidade, não. E veja, todos nós, imagine, numa condição de liberdade irrestrita, tal como eles gostam de dizer. Tal como eles gostam de dizer. É, eles gostam de dizer que deturparam o liberalismo, né? Só que não. Não deturparam. O liberalismo não existe porque não tem como existir tal como eles pensam, né? Primeiro porque a ideia máxima que eles gostam de desvincular é que não há capitalismo sem Estado. Se não há capitalismo sem Estado, não existe essa história de livre concorrência, etc e tal e tudo mais, né? Não existe isso. Agora, veja, se mais uma vez a censura é uma ferramenta histórica, e, veja, liberdade irrestrita é a pior das censuras, isso se materializa justamente na perspectiva onde aqueles que detêm os meios de produção ou aqueles que detêm mais poder, seja pelos aparatos repressivos de violência, seja pelo dinheiro, têm mais liberdade que outros. e essa ideia da jurisdição idealista, burguesa, de que todos somos iguais perante a lei é mentira. É uma maneira ideal de enxergar a realidade. Porque não é. O dono da Amazon tem mais liberdade do que eu. Por quê? Porque a nossa liberdade está condicionada pelas nossas escolhas materiais. Pelas nossas escolhas materiais. e aí o que eu quero dizer com isso tudo? Com relação ao cinema, por exemplo. O jovem no capitalismo ele tem uma ideia maravilhosa, ele acabou de fazer a sua meta batida. Olha, conseguimos atingir os 1.300 seguidores. Valeu! Mas veja, o jovem ele acabou saindo da sua faculdade de cinema e ele tem uma ideia maravilhosa. Imagine o George Lucas. ele tem a ideia de fazer Star Wars. Ele fez aquela ideia, ele construiu aquela ideia e ele vai bater na porta do estúdio e falar, olha, eu tenho essa ideia aqui maravilhosa, tenho certeza que vocês vão gostar e tudo mais. E o estúdio fala, não. E ele não vai fazer o filme. porque o estúdio vai falar, não, você não vai fazer porque isso aqui não dá dinheiro. Ou seja, as nossas escolhas estão condicionadas pelas nossas condições materiais. Se eu não tenho condições materiais para realizar, não vou realizar. Não vou realizar. todos nós somos livres para sair da nossa casa hoje e irmos viajar. Irmos para Paris, não somos livres. Todos nós somos livres para isso, né? Essa é uma analogia do Zé Paulo Neto. Todos nós somos livres para viajar para Paris hoje, não somos. Livres nós somos, não somos perante a lei. não somos? Quem aqui vai viajar para Paris hoje? Quem aqui tem condições de fazer isso hoje? Ninguém. Porque a nossa liberdade está condicionada pela nossa realidade material. Saca? Mas o Jeff Bezos pode simplesmente pegar o seu aviãozinho hoje e ir lá almoçar em Paris. Se quiser. Ele é mais livre que outros. ele é mais livre do que os outros. Então, liberdade restrita não existe. Não existe. Existe para quem tem condições materiais de exercê-la. Saca? E aí, veja, a censura é um instrumento histórico. histórico. E que, como o George Lucas está demonstrando aqui para a gente, pelo menos aqui até agora, sendo um instrumento histórico, existem vários, vários caráteres, várias maneiras pelas quais ele aparece para nós. O liberal vai dizer que a censura é uma ferramenta do Estado malvadão. Mas não. A censura é uma ferramenta também do mercado privado, que vai impedir que esse jovem realize seu filme. que vai impedir moralmente e estruturalmente que esse jovem realize seu filme. Porque ele quer, mas ele não tem como. Ele não tem dinheiro para fazer. Cinema é uma arte cara. Saca? Existe a censura moral também, por exemplo. Um jovem que quer fazer, por exemplo, um filme que vai subverter a moralidade cristã, por exemplo. E aí a igreja vai lá sob toda a sua força, todo o seu poder, realizar uma repressão moral sobre aquilo. Censura moral. É um filme soviético. E eles vão dizer, oh, mas não é tão feliz que você está na América? Eu digo, eu conheço muitos filmes russos, eles têm muito mais liberdade do que eu tenho. Muitos diretores russos tinham mais liberdade do que eu tenho para realizar meus filmes nos Estados Unidos. Porque é isso, nos Estados Unidos a produção cinematográfica está, George Lucas, por exemplo, no caso, está condicionada a um estúdio querer realizar os seus filmes. Porque ele, por si só, não teria, naquele momento, hoje ele já é bilionário, e é o segundo cineasta mais rico do mundo agora, está condicionada a sua condição material. Percebe? Então ele baixa na porta do estúdio e o estúdio vai falar não, você não vai realizar. E mais do que isso, mais do que isso, se aceitar, vai ser sobre as nossas condições. Sobre as nossas condições. Você tem que seguir na linha do que dá lucro. Do que dá lucro. dos interesses específicos do lucro. Então o artista, ele tem uma mega ideia assim, não, eu quero fazer o filme dessa forma, vou experimentar aqui, experimentar ali. O estúdio vai falar, nada de experimentar. Tem que seguir um padrão, porque é o padrão que dá dinheiro. É o padrão de gosto. Lá do Adorno Horkheimer, que a gente já estudou aqui. Então é isso que dá dinheiro. Então a gente tem que seguir essa lógica. Ou seja, cerceando, a liberdade do artista. Censura? Ou não é? Portanto, se essa ferramenta é uma ferramenta histórica e está em todas as sociedades, é pensar na mão de quem ela vai estar. que classe terá consigo essa ferramenta? Sobre que interesses? Sobre que diretrizes? O que o Keislovski vai trazer aqui pra gente? Eu vou achar essa citação do Keislovski depois. Mas o Keislovski vai dizer pra gente que paradoxalmente, o mesmo Estado que censura seus filmes é o Estado que fomenta sua cultura. Saca? Paradoxalmente, o mesmo Estado que censura seus filmes é o Estado que permite que seus filmes sejam realizados. E aí o que eu quero dizer com isso? Porque aí vocês vão me dizer não, lá nos Estados Unidos também há isso, né? O mesmo estúdio que censura é o estúdio que permite que os filmes sejam realizados. Tá, mas sobre qual condição? Em quem? Na mão de quem está essa censura? E é aqui que a gente tem que pensar. E é disso que eu tô falando. A censura é um aparato histórico. Ela tá aí colocada na sociedade. Agora, quem vai ter isso nas mãos? Vai ser os trabalhadores ou vai ser a classe burguesa? vai ser o Estado com diretrizes que interessam a classe trabalhadora ou vai ser o Estado burguesa? É isso que o Keislov posta aqui na sua citação. Saca? Cabe saber, portanto, na mão de quem estará. Compreendendo que a censura carrega consigo diversas maneiras de se apresentar. Que não só a do Estado. Nossa, meu filho tá chorando a beça lá fora. Vamos continuar. Eita, vamos continuar. O que eles têm que fazer é se cuidar de criticar o governo. Senão, eles podem fazer o que eles querem. E o que você tem que fazer? Você tem que aderir a uma linha muito estreita de comercialismo. você tem que seguir aderir a uma linha muito estreita de comercialismo. Saca? Ou seja, você tem que seguir um padrão muito estreito para atender aos interesses do mercado. Ou seja, cercear a sua liberdade, cercear aquilo que você deveria e queria realizar. bem curtinho, mas dá para a gente aprender um pouquinho sobre a perspectiva da censura. Curtiram? Esse aí era trio e o João reagia. Manda para ele. Quando sair o corte, manda para ele.